O dia D das autárquicas 2017 Chegou o dia D das autárquicas 2017 e os gaianenses saíram à rua para votar. Quem também o fez foram os candidatos ao poder local. O Terras de Gaia acompanhou três deles no seu momento de voto. Pelo meio-dia, Renato Soeiro, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Gaia, votou na mesa 8 do rancho folclórico de Goupilhares. A saída mostrava-se confiante, mas sobretudo solidário com a chamada causa catalã. É desta que o Bloco vai conseguir ter um vereador na Câmara de Gaia? Bom, isso é uma coisa sobre a qual é melhor conversarmos logo à noite. Espero que vocês apareçam lá na nossa sede. Mas, de facto, é bom. É bom votar em liberdade, em paz. O ambiente é excelente. E o meu pensamento hoje está um bocado dividido entre o povo de Gaia e o nosso povo irmão da Catalunha, que está a tentar fazer o mesmo, com enormes dificuldades, porque onde há a polícia de choque a investir contra urnas de voto, o assunto é complicado. Nós sabemos como é que se resolve, porque já tivemos isso, e isso resolve-se com o 25 de Abril. Após o almoço, pelas 15 horas, José Cancela Moura, candidato pela coligação Gaia de Novo, votou na Junta de Freguesia de Crestuma, de onde é natural, e perspectivava uma mudança de ciclo em Gaia. Nós estamos perfeitamente conscientes da campanha que fizemos e estamos extremamente confiantes nos resultados que iremos alcançar. Aliás, julgo que se vai iniciar um ciclo político diferente em Milanova de Gaia, mais focado na participação cívica e menos focado nas questões de ordem política. Portanto, para nós, este será o primeiro dia de um grande desafio que temos pela frente, um novo paradigma autárquico, como defendemos durante a campanha eleitoral. Pouco depois, foi Eduardo Vitor Rodrigues a ir às urnas da Escola EB2-13, escultor António Fernandes de Sá, em Oliveira do Douro. O candidato do Partido Socialista à Câmara de Gaia estava contente com a afluência dos gaianenses às urnas e mostrava-se tranquilo quanto aos resultados. Muito confiante para os resultados da janela? Sim, em primeiro lugar, muito contente porque todos os dados que nós temos a esta hora, a que eu estou a votar, que já é um meio de tarde, é que tem havido uma afluência muito significativa às urnas, mais do que nos anos anteriores. Isso para mim é muito importante porque eu tinha sempre pedido muito às pessoas que, se qual fosse o sentido do voto, que votassem. Porque sentimos hoje que a democracia tem aqui problemas para resolver e isso resolve-se com a participação das pessoas. Com o voto entregue, resta a todos os candidatos a guardar pelos resultados. Mantenha-se atento ao Terras de Gaia para saber as principais novidades nesta noite de eleições autárquicas.